Oiê meus amores, bora começar mais um vlog. Tô iniciando aqui ó, toda acabada, toda descabelada, porque eu tô aqui na viagem já, né, nossa viagem pra Paraíba. Eu vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês acompanhem. Eu não gravei de manhã porque a gente saiu muito de madrugada e agora já é de tarde, a gente tá parado aqui no posto, né, pra usar banheiro, abastecer. Já são 3 horas da tarde do dia 18, a gente já rodou 12 horas, gente, a gente saiu de casa 3 horas da manhã e agora são 3 horas da tarde, muito tempo já rodado de estrada. Quando for 6 horas da noite a gente vai parar em pousada pra dormir. Eu já me informei aqui no posto qual que é a cidade mais próxima e já reservei até quarto, né, daqui 3 horas de viagem a gente já para. E eu vou tá gravando pra vocês aí um pouquinho, né, a gente vai pegar a estrada agora de novo pra continuar a viagem, dormir e pegar a estrada amanhã de madrugada de novo. E vocês vão acompanhando aí, tá bom? É uma viagem muito longa, muito cansativa, mas tá sendo tranquila, graças a Deus, a Helena não tá dando trabalho. Estamos indo super tranquilos, eu já dirigi, o Marcos dirigiu. E aí estamos, né, super tranquilos aqui. E aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? É um pouquinho da nossa viagem, hoje é o primeiro dia, paramos, comemos e aí estamos na estrada de novo. Tá bom? Clique em gostei, se inscreve, me segue lá no Instagram, eu sempre tô presente com vocês. E assim que chegar lá na pousada também eu mostro. E amanhã cedinho também, quando a gente sair, pra pegar a estrada de novo, eu vou mostrar todo o nosso dia de viagem de amanhã, tá certo? Já estamos ficando um pouquinho cansadinhos, então quando for já já a gente já para pra dormir, vai ficar em Salinas, Salinas, Minas Gerais. A gente vai dormir ainda no estado de Minas. Eu queria dormir no estado da Bahia, mas tá muito longe ainda. E aí a gente vai dormir ainda no estado de Minas e continuar a viagem amanhã, tá bom? E vamos aí acompanhando esse vlog da viagem, eu tô muito ansiosa, muito feliz, estamos indo pra Paraíba. São no total, acho que 43 horas de viagem, né? Porque é um dia e 13 horas, é um dia contando 24 horas, com 13, não sei, eu sei que são mais de 30 e poucas, né? E aí, é isso, estamos indo com fé em Deus, com Deus no comando e vai dar tudo certo, vamos chegar em paz. E eu quero que vocês acompanhem junto comigo, tá bom? Bora aí, pra vocês acompanharem esse vlog. Antes de seguir viagem, eu vou mostrar pra vocês, a gente tá parado aqui no posto, né? E eu vou mostrar como tá a situação aqui, depois de 15 horas, de 12 horas de viagem. Ó, eu tô vindo aqui na frente com o mozão, tem umas bolsas aqui, isso aqui é só remédio, né? Porque tem que andar prevenido, ó. Remédio meu, de Helena, todo mundo. Aqui é uma bolsa que eu vou parar na pousada, porque tem roupa minha, roupa de Helena, nossas coisas da pousada. Aí, essa bolsa também tá comigo, o Marcos tá cansadinho já, porque eu tô aguentando dirigir pouco, ele dirigiu já há mais de 10 horas, coitado. Só o pão. Tá só o pão, mas daqui 3 horas a gente já para pra dormir, né? Lá em Salinas. Eu acabei de ligar pra reservar o quarto. Aí aqui nós colocamos um pano, olha, ó gente, nosso maleiro. Temos um maleiro aqui em cima, cheio de mala e de roupa. Aí eu coloquei um paninho pra Helena aqui, ó, pra não pegar negócio, né, do... E o porta-malas, deixa eu mostrar pra vocês. Olha nosso porta-malas, lotado, tudo de mala, roupa, mala nossa. Mala do meu primo, que tá indo viajar com a gente também. Coisas de Helena, meu Deus, é muita coisa. O Marcos tá levando até várias de pescar. Aí o nosso porta-malas está assim. Essas coisas a gente não vai mexer na pousada. Vamos mexer só no que tá dentro, né, nas bolsas. Isso aqui, fora de cogitação, a gente conseguiu mexer. Então por isso que a gente tá levando roupa separada. Aí, ó, vou mostrar aqui, ó. Meu primo tá indo viajar com a gente. Tá indo todo mundo, gente. Só quem não conseguiu vir foi meu padrasto, por conta do trabalho, mas... Olha isso. É um lanche. Isso aqui é um aos farofeiros. Uma bolsa de lanche de comida, que a gente tá escapando no caminho. Copo descartável, água, vários biscoitos. Ó, esse aqui a gente comprou agora aqui no posto, ó. E, ó, quem tá ali, gente. Dá um oi, mamãzinha. Dá um oi pro pessoal. Que lindo, que legal. É gostoso? Valeu. Ó, a Helena tá super tranquila, gente. Não deu um pingo de trabalho até agora. Mesmo 12 horas... Quero não, amor. Obrigado. 12 horas de viagem. Eu vou mostrar ali o outro lado de vocês. Entra aí, Marcelo, já. Ui! Colocou a toalha aqui por causa do sol. E o lado de Helena, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Temos Helena, super tranquilinha, que não deu um pingo, né, de trabalho. Trouxemos, gente, ó. É, isso aqui é pra fazer as mamadeiras dela. Café. Tem... O café tá quente ainda, será? Vou tomar um pouquinho. Isso aqui, vocês não vão acreditar. É cuscuz que a gente trouxe. Tá todo mundo dando insado aqui. A gente comeu cuscuz no café da manhã e ainda tem aqui pra dar e pra vender. Tá cheio isso aqui de cuscuz que a manhã fez. Abri aí, mãe. Vou mostrar. Lotado. E um cooler cheio de gelo com energético, refri. Que mais, hein? O que tem? Suco, né? E suco. E todinho. Que foi os que eu comprei no mercado. E olha isso, gente. Uma passeia. Fora que a gente já comeu de cuscuz. A Helena tá comendo carninha aqui de cuscuz, né, mãe? É bom, mãe? Aí parar na pousada daqui umas três horas pra dar um banho nela, pra ela dormir, né, filha? Dormir e descansar muito pra viajar de novo amanhã. Aí agora vamos pegar a estrada de novo. Mais três horas. Mais três horas. Vamos lá. Deus nos guia e nos acompanhe. Vai dar tudo certo. E partiu, gente. Deixa eu me encaixar aqui. Colocar o meu cinto de segurança. Meu cobertorzinho, que eu não abro mão, ó. Olha a minha sandalinha que eu tô viajando. Tá vendo? Super confortável. Só que eu deixei ela aberta, ó. Pra não me apertar. Na hora que eu quiser eu vou e tiro. Aí, ó. Vamos sair daqui agora, dessa cidade. Que cidade é essa, hein? A gente não sabe que cidade é essa, mas fica... Há três horas de onde a gente vai parar pra dormir. Não sei. Será que é Montes Claros? Cadê meu celular? Deixa eu ver que cidade é essa pra eu mostrar pra vocês. Mas eu acho que deve ser Montes Claros, sim. Eu não sei. Deixa eu ver. Montes Claros, gente. Mesmo, ó. Montes Claros, Minas Gerais. Colocar aqui o cinto. Pra gente continuar a seguir viagem. Tá todo mundo de cinto. Bota o cinto, amor. Essa bolsa aqui eu vou deixar ali no meu pé. Peraí. Peraí. Tem que colocar o GPS aqui, ó. Boa hora, né? Partiu. Desculpa aí minha voz. Que eu tô meio rouca. Quase sem voz. Fico conversando demais e pronto. Mas é isso. A gente saiu do posto agora. É três e meia. Então a gente vai chegar mais ou menos em Salinas. Seis e meia. Sete horas. Que é um horário bom pra gente já parar pra descansar. E sair amanhã de madrugada de novo. Porque a gente tá querendo sair amanhã três horas de novo da manhã. Pra pegar o resto do destino, né? A gente vai chegar lá no horário bom. Como o quarto já tá reservado e tudo certinho. Não tem perigo de não chegar e não encontrar, né? Aí vai chegar no horário ok lá pra só chegar. Se acomodar, tomar banho, organizar a Helena, as coisinhas, dar janta pra ela. E a gente jantar também. E dormir. Né? Que a gente não pode ficar dando bobeira. Pra sair três horas da manhã em ponto. Pra não perder tempo. Então, é isso, ó. A hora que vocês verem. Três e meia. Partiu! Todo mundo aqui. Todo mundo animado. A gente já viajou doze horas e a gente não tá super tranquilo, assim. Não tá esgotado de cansaço, não. Mas aí é bom parar pra dormir e descansar pra amanhã viajar de novo. Ó. Vamos chegar lá em Salinas, na pousada. Sete horas da noite. Foi mais ou menos o horário que eu falei pra vocês mesmo. A gente tá três horas e meia de lá. Saindo daqui de Montes Claros. Chega lá daqui três horas e meia. Que vai dar duzentos e quinze quilômetros. Ó. Nós acabamos de parar aqui no hotel. Esse hotel royal aqui. Vamos fazer cadastro pra gente dormir aqui até amanhã, né? O carro tá aqui, mas tem estacionamento. Aí quando a gente fizer cadastro, a gente vai guardar o carro. Aí eu mostro pra vocês. Aqui é a entrada, tá vendo? A gente tem que entrar lá pra fazer o cadastro, tudo direitinho. Meu primo tá aqui, a manhã tá ali. E a gente vai pegar só um quarto. Pra todo mundo, porque é um quarto com duas camas de casal e... Não, uma cama de casal e duas de solteiro. Ó. O hotel. Aqui, ó. A gente entrou. Aí esse é o quarto. A gente pegou um só, porque é gigantesco. Vamos passar uma noite maravilhosa aqui. Ó. Tem TV, tem frigobar. Tá vendo? Tem tudo, gente. Uma cama de casal enorme. Ar-condicionado. Cama de solteiro. E banheiro. Deixa eu mostrar o banheiro. Gigante. Gigante. Meu Deus. Olha isso, gente. O tamanho. Olha o tamanho desse banheiro. Enorme. Enorme, enorme. Box, tudo bonitinho. Pia. E não tá caro, viu? Depois eu falo o preço pra vocês. De quanto que a gente vai pagar pra ficar à noite. Mas não tá caro. Tem café da manhã incluso também. Aí aqui tem janela. Ai, amei. Amei, 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 amei. Fechando aqui, porque a gente vai ter que fazer cadastro ali. Olha quem tá aqui, gente. A gente vai fazer o cadastro. Pra poder pegar o quarto. Eu mostro pra vocês. Ó, trouxemos as coisas aqui já pro quarto. Tudo. Roupa, cobertor. Olha quem tá aqui já. É fazendo festa. Aí, ó. Eu já tenho mostrado pra vocês, né? A gente tá aqui ajeitando as coisas pra dormir, descansar. Eliana tá falando com o avô dela. Vovô, vovô, vovô. Aqui tem viandeiro. Com quênis. Ei, ei, desce, desce. Mô, tem quênis? É, papai, gente. Ó, vô, ó, vô. Fala com o vô. Fala com o vô. Fala com o vô. Ei, tira o pé daí, agora. Vovô. Ó, mostra pro vovô que tem TV ali. Vovô. Ó, a TV. Ó, a TV pra tu assistir o desenho. Vovô, tira a TV. Gente, é isso. A gente vai se organizar aqui e aí eu vou gravando pra vocês. Ó, tomamos banho. Agora a gente tá indo atrás de janta. Eu vou mostrar pra vocês. É lá em cima, né? É aonde? Ó, quem tá ali pronta já. E aí a gente vai aqui, ó. Atrás de jantar. Aí eu gravo pra vocês. Tem um espelho aqui, ó. Tô com a mamadeira de Helena que eu vou pedir pra lavar. E vamos atrás de comida. Mãe tá aqui, tomou banho já. E Marcos também já tomou banho, ó. Aí agora a gente vai comer. Vem, filha. Vamos? Vamos jantar, vem. Ó, estamos aqui já jantando. Marcos pegou o dele. Marcelo também. Eu, o meu. E manhã tá aqui, ó. Pegando o dela. Aí eu peguei aqui arroz, feijão, mandioca e carne. Pegamos aqui agora suco, gente. O suquinho de maracujá, né? Pra dormir... Pra dormir bem à noite. E estamos aqui terminando de comer já. Pô, vamos até aqui atrás. Marcelão, nós carregou ele. Pô, Fabián. Eita, amiga. Estou dando descansada aqui agora, né? E bora daqui a pouco, bora. E aí, ó, chegamos. Olha a pincelinha, a menina. Sinto dela, tudo certinho. Acabotado. Essa mulher tá boa demais, cê é doido? Vindo pra Paraíba de carro, piloto. Toma a estrada. E continuando aqui nossa viagem. Agora estamos às 5 horas e 40 do nosso destino final, que é a minha cidade. Eu tô aqui atrás com a Helena, então por isso que o Marcos tá ali com o meu primo. Eu tava dirigindo agora e vim aqui pra trás. A gente ainda tá no estado da Bahia. Estamos passando agora na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Ó, acabamos de chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Paulo Afonso. O sol acabou de se pôr. Agora são... Que horas são aí, amor? 5 e 19. 5 e 19 da tarde. E a Helena tá aqui pedindo TT, a gente vai fazer agora. E 11 horas a gente tá chegando lá na minha cidade. Então, chegar lá eu mostro pra vocês. É linda. Chegando no nosso destino, eu volto pra conversar com vocês. Hoje a gente já rodou... Quantas horas eu tinha falado? Nós tinha falado lá? 10 horas. Hoje a gente já rodou 15, mas ainda faltam mais 5 e pouca. Porque eram 21 horas no total pra hoje. Né? A gente parou ontem na pousada, no hotel. E pra hoje ficou 21 horas. Estamos aqui concluindo essas 21. Eu vou mostrando pra vocês aí. E é isso, gente. Estamos por aqui, tá bom? Eu vou mostrando aí pra vocês qualquer coisa. Graças a Deus, a viagem tá sendo abençoada. A Helena tá tranquilinha. Tá aqui, ó. Se preparando pra dormir de novo. Depois que tá pela décima vez no dia. E tá sendo tranquila. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E nesse final de trajeto pra gente chegar em paz. Na nossa cidade, né? No destino final, que é a nossa cidade. Olha só. Aparecendo aqui já na minha terrinha pra vocês. Na minha cidade, gente. Meu Deus. Já tem o quê? Dois dias que a gente chegou. Mas eu tava tão eufórica pra chegar. Ver todo mundo. E falar com todo mundo. Ir pra festa. A gente já foi dois shows. Mas, né? Só pra mostrar pra vocês que a gente já tá aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui. E pra poder encerrar esse vlog da viagem. Pra vocês já acompanharem. E eu começar a gravar os outros vlogs, né? Dos dias que a gente vai ficar por aqui. Gente. Aí a gente tá aqui na casa da minha tia. Que fica na cidade mesmo. Mas é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. A gente tá aqui. Gente. Meu terreno. Eu falei pra vocês, né? Que eu tenho um terreno. Depois eu mostro pra vocês. Aí lá pra baixo já é a cidade. É porque aqui é mais afastado. Né? Tipo um chacrazinho. Aqui. A minha tia que mora aqui. O carro tá aqui. E é isso. Gente. Aqui é maravilhoso. Gostosinho. Ó. Tô descalço. Tão gostosinho que é aqui. Aí aqui é a casa. Mas aí a gente tá aqui. Ó. Os cachorrinhos. Aí tem a parte de trás ali. Tô vendo várias plantas. Ai. Bem gostosinho aqui. E olha a vida boa de Helena. Gente. Na redinha. Ela só quer ficar nessa rede. Vou mostrar pra vocês. Ó. Né, mãe? Que redinha gotosa, mamãe. Deixa eu mostrar tu. Deixa eu abrir pro povo ver tu. Fica aqui. Se balançando. Fez de totô. Arrumar a redinha aqui. Foi filha. Olha. Aqui. Bem aqui na parte de fora. Olha isso. Mãe. Olha. Vamos. Vamos mostrar pro pessoal o que você tá comendo? O que você tá comendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver. Vai cair. Vai cair. Então dá tchau aqui. Dá tchau. Dá tchau, pessoal. Cadê a Helena? Cadê a Helena, gente? Achei. Achei. Dá tchau aqui. Tchau. Vou embora então. Tchau. Tchau. E é isso. Fizemos uma viagem muito abençoada. Muito tranquila. Correu tudo assim maravilhoso. Eu vou encerrar porque eu quero que vocês acompanhem os próximos vlogs. Amanhã a gente vai tá indo pra o sítio, pra casa da minha tia, de outro tia que eu tenho, que a gente vai passar a noite do São João lá. Vai todo mundo. Vai minha avó, vai a família toda. Vou mostrar minha avó pra vocês. E aí amanhã a gente vai passar o São João lá. Aí eu vou tá gravando o vlog. Tá bom? Pra vocês acompanharem. E é isso, gente. Clique em gostei, se inscreve, me segue no Insta, acompanha em tudo. Que os shows eu tô mostrando lá no Instagram, porque aqui no YouTube não dá pra gravar. Porque tem música, aí dá direito autoral, dá um problemão pra mim. Então me sigam no Instagram, que lá eu consigo mostrar tudo das festas pra vocês, dos shows. Tá babado. A gente tá curtindo muito. E aí amanhã eu gravo pra vocês a gente lá no sítio, que vai a família toda se reunir lá. Tá bom? Eu fico um pouquinho longe daqui, dá mais ou menos, a gente vai gastar mais ou menos uma hora de viagem. Porque é em outro, até outro estado. A gente é no estado do Pernambuco, que a minha tia mora. Aí a gente vai pra lá, ficar em família. Igual quando a gente veio, há dois anos atrás, a gente também foi pra lá. Ficar em família. Uns dois dias. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e até os próximos vlogs.